Bom, vamos voltar, vamos agora para o interior de São Paulo, porque o bloqueio continua na rodovia Anhanguera, na altura de Limeira, interior do estado. Centenas de manifestantes se aglomeraram impedindo a passagem dos veículos. Antes, até estava sendo liberado carros de passeio e motocicletas. Mas houve uma confusão e os manifestantes começaram a sentar na rodovia impedindo a passagem de qualquer tipo de veículo. Uma ambulância, carro, nada passava. Corujão do fazendão que atravessa toda madrugada comigo, tô aqui te esperando. Quando a gente fala agora de fazenda, ainda não tem como não falar de Fazenda News. Aqui tem convidado a fiadíssimo. Tem uma galera ali muito diversificada, né? Você não perde um detalhe de tudo que tá rolando em A Fazenda 14. Não vai levar pro coração. Tá valendo um milhão e meio. A Fazenda News, aqui na Record News.